Cara, a gente teve essa pandemia aí, esse inferno, né? E é claro que todo mundo foi afetado e a gente também em videogame, né? Aí, assim, eu fiquei pensando outro dia que eu só ficava em casa, né? Eu não sei como é que foi a rua na pandemia porque eu realmente não saí, tá ligado? Eu falei, cara, eu fiquei pensando comigo, teve algum momento que os shoppings fecharam? Eu pensei comigo mesmo. Eu falei, cara, eu não sei porque eu simplesmente não saí pra ver esses negócios, né? E a gente ficava jogando videogame, né? Só ficou foda e, cara, você já viu que só esse ano já foram adiados 59 jogos. Isso porque a pandemia ficou tranquilo, né? Foi uma bonita esses anos. É por isso que eu acho que o Play 5 é um console maravilhoso, que eu pouco ligo. É. Porque não tem lançamento, vai ter o God of War Ragnarok. Mas acho que o fato de não ter em estoque, agora que tá voltando, né? Uhum. E a pandemia, muito jogo atrasou, né? Muito jogo atrasou. Muito jogo. Assim, eu tô... O único jogo de Play 5 que eu tô animado mesmo, pra ser sincero, é o Ragnarok mesmo. Porque até agora, posso estar falando merda, mas pelo menos pra mim, não teve nada com um apelo assim que me fizesse ligar o PlayStation 5, tá ligado? Não tô jogando... Não, tipo, o Return não foi legal. Eu só jogo Dota no fim das coisas. O Horizon Forbidden West é fantástico. Mas tá no Play 4 também, né? De Play 5 mesmo tem pouca coisa. Mas assim, um jogo que, exclusivo o PlayStation 5, que talvez não desse pra ser lançado no PlayStation 4, mas talvez não, com certeza, foi o Ragnarok, que era um jogo que você abria uma fenda no portal. Ah, é bem legal. E você entrava nesse portal e instantaneamente você tava em outro mapa aberto. Só que é um jogo simplesinho, menor. É divertido, é bem legal. E tal, só que falta ainda, né? A gente não tá... Nova geração, daqui a uns três anos, eu acho, né? A gente não teve o Uncharted, o The Last of Us no Play 5, sabe? Tipo, esses jogos carro-chefe, assim. Nem falo Xbox, porque a filosofia deles lá é outra. É outra, exato. E Nintendo é fraquíssimo o Switch, né? De jogo a biblioteca é maravilhosa, mas de potência é fraquíssimo. Então, você não fica naquela expectativa. O que ele consegue fazer? Não consegue fazer muita coisa. E o próprio Guardiola for Ragnarok também vai sair no PlayStation 4, né? Sim. Então, assim, eu tenho certeza, eu espero, né? Pelo amor de Deus, que a gente tenha um jogo sensacional. Mas que, tecnicamente, não vai ser nada... Pé no chão. É, vai ser nada... Meu Deus, nunca me disse na minha vida. Mas o Horizon saiu no Play 4 também e rodando no Play 5 é fabuloso, né? Ele é muito bonito. É diferente de verdade? Cara, quando eu joguei o Horizon, eu achei que graficamente o negócio tava... Era um salto, assim, de geração mesmo. É, um salto bem grande, exato. De partícula na tela, quantidade de detalhe, grama, sabe? Iluminação, eu achei bem impressionante. Tem as coisas que eu reparo que, assim, é o vento. Quando você começa a reparar o vento, é porque a gente tá fazendo o vento direito. Lembra quando a gente falava, cara, quando a água no jogo é bem feita é porque... Pois é. É bravo mesmo. Mas até hoje eu olho. A água e a deformação da neve, né? Tem neve que você saiu, você vai ver se deixar rastro. Não, o Horizon 2 é incrível a deformidade da neve. É, mas é o que aconteceu. Isso aí, da água, é real? É muito real. Porque todo mundo presta atenção. Mas aí, o que acontece? Tem estúdios que fazem só água bem. Entendeu? Pra... Tá ligado? Tá, aí eu comecei a prestar atenção no cabelo. Não, cabelo é muito difícil de fazer até hoje. É, cabelo é. Cabelo é pesado. Tem aquele NVIDIA Hairworks, não tem? É, tem, cara. É, tem. É, tem isso. Pra tu ver como é brabo, né? Precisa de ter toda uma mecânica pro cabelo no joguinho. Tu jogou The Ring? É o The Ring? ZD8. ZD8. Ah, você é do Dark Souls. Ah, tu é esse cara, né? Mas você tá... Qual foi a maior empolgação pra você? Não é o The Ring ou o God of War? É difícil responder, porque os dois... Eu acho que é o The Ring, sem desmerecer o God of War, que eu tô empolgadíssimo pra jogar. Mas é porque a From Software mudou a minha vida, né, cara? Eu amo os jogos da From Software. Eu comecei no Demon's Souls antes do Dark Souls ser anunciado. Tu jogou Demon's Souls no Play 3? Sim, eu importei do Play Asia, porque tinha uma versão que tinha em inglês e não tinha perspectiva de lançar o jogo fora da Ásia. De tanto que eu tava querendo jogar aquilo. Eu tentei jogar isso aí, cara. Aí teve uma hora que eu morri, e aí eu fui voltar e morri de novo, meu irmão. Vou trocar de jogo. Aí fui jogar Dragon's Dogma. Que também é legal. Que também é maneiro. Mas é completamente diferente. Mas é que eu tenho uma admiração pela From Software. Os caras parecem que não erram, né? Com o Souls-like, que eles fazem uns outros jogos estranhos também. Faz que ninguém liga, né? É. Deracine, que é jogo de PlayStation VR. Eles fazem uns jogos de Mecha também, os robozão. Mas com o Souls-like, eles são, assim, impressionantes. Cara, e o Elden Ring é legal? Porque, assim, eu não sou muito de Souls também, não. Só que o Elden Ring eu joguei junto com a Thaís, né? Ela jogou e tal. E, assim, é absolutamente impressionante, né? O que eles fizeram aí. Então, a gente, comparando... Eu vi muitas comparações entre o Elden Ring e o Zelda, né? O Breath of the Wild. Tem algumas semelhanças. Mas o Elden Ring faz outra coisa, né? É outro... E, assim, é engraçado porque a From Software tinha que fazer mundo aberto, né? Foi parada... Foi... Fizeram ali. Cara, é muito... Cara, essa é uma coisa muito louca, cara. Tu vê a porra do jogo, tipo, você tem um mapa inteiro. E não existem barreiras mesmo, sabe? Não existem barreiras. Se dá pra você ir, você vai conseguir ir, sabe? É um negócio de maluco. Porque, assim, o character design já é uma coisa do Dark Souls, que os chefes são fodas. É tudo muito maneiro, né? Eu que não conto, achei muito fodas. A impressão que eu tive com o Elden Ring é que também, tipo... Eles foram desenvolvendo Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. E tudo que eles não colocaram nos jogos... Tipo, um boss que tava pronto e eles acharam que não combinava. Parece que eles foram guardando. E aí eles colocaram no Elden Ring de tanto chefe diferente que tem, tanto conteúdo, né? Muita coisa que eles não puderam aproveitar nos outros jogos. Parece que eles deixaram reservado ali. Pois é. Não joguei nenhum desse. Nem... Não joguei nenhum desse. É muito bom, Igor. Tu já jogou Dota? Dota é bom, cara. É que eu não sou muito fã de MOBA. Eu já brinquei naquele que era da Blizzard. Ah, Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. Que eles mataram. LOL eu brinquei um pouco. Até fiz campanha, né? Eu também. LOL eu assistia mais do que jogava. Eu gosto de ver o CBLOL. Apesar de eu não ver faz tempo. Mas MOBA nunca me atraiu muito. MMORPG também nunca me atraiu muito. O que é isso? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto